Boas pessoal de aqui Falou firmonas e sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal E sejam bem-vindos ao meu jogo favorito Qual preferem? Imaginem que vocês têm a escolha de terem entre Donald Trump deste lado e depois Justin Bieber Vamos esperar que isso nunca aconteça Porque senão o mundo explodia, reventava Qual o pior? Não, provavelmente as pessoas escolheram Donald Trump que é o melhor presidente de sempre Estou a brincar pessoal, sejam feralmonas como é óbvio Mas estamos aqui pessoal basicamente para ter várias escolhas Acho que é bastante interessante porque cada uma delas vai mudar o destino do mundo Pessoal deixem um gostei se curtem bastante Eu curto imenso deste Minecraft Map Eu não tenho trazido mais porque eu não tenho contato com o vosso apoio Mas têm curtido imenso de qualquer forma Portanto muito obrigado Vamos começar a se aprender mais tempo pessoal e vocês já vão perceber Vamos clicar aqui, ótimo Este é um jogo de Minecraft favorito a partir de hoje Desde o primeiro dia que eu comecei a trazer ao canal Nós temos ali 5 fails e 5 pontos Ou seja, estamos empatados desde o último vídeo Portanto vamos começar do zero basicamente A primeira pergunta pessoal que nós temos é Olha para esta madeira linda Só queria mostrar isso É tão linda, é tão saliente Parece que estou a pisar mesmo nela Ok Ok Preferem não ter verão Ou não ter inverno Eu também gosto bastante de ter a vossa opinião pessoal Naquele tema que vocês for mais importante Para mim o verão é bastante importante Não ter verão Não, nunca Não pode ser Portanto provavelmente seria não ter inverno Ok E 75% das pessoas concordam comigo Porque está no site E daria ó Meu Deus Brutal Eu não sei se acertei Ou se vocês responderam a mesma coisa que eu Deixem aí nos comentários se venha Bora lá, continuar Deixem-se Ok Preferes ser eletrocutado até à morte Ou ser afogado até à morte Ser afogado até É um bocado estranho Ok Ser eletrocutado Ou seja Choque Acho que são tipo Estamos a falar das penas de morte As penas de morte que só existem Em alguns estados dos Estados Unidos E em alguns países Na Ásia Mas ok Ser eletrocutado até à morte Ou morrer afogado Eu diria que morrer afogado É muito mais doloroso Nós demoramos muito mais Do que ser eletrocutado Mas eu nunca passei pela experiência E espero nunca passar Meu Deus Mas o que é que vocês escolheram pessoal? Eu acho que podes dizer ser eletrocutado Eu acho que esse é o truque É o facto de ser muito mais rápido E indolor Nós tipo Chazé Eletrocutados e Ganhámos 56% Se 44% preferia ser afogado Ok Vocês sabem Eu acho que isto vai dar uma épica Thumbnel Pessoal Desde já eletrocutado E afogado ali Vocês certamente viram na Thumb É a coisa mais Fofi A coisa mais linda Que vocês já viram Oh Vamos à terceira Não matar ninguém Mas todas as pessoas Pensam que sim Ok Matar alguém Sem ninguém descobrir Ok Temos de um lado Pessoal Podem matar uma pessoa À escolha E eu conheço muitas pessoas Comerciam Não estou a brincar pessoal Comerciam Estou a brincar Ou Não matar ninguém Mas todas as pessoas Pensam que sim Isto não é tanto É pior Sinceramente Algumas pessoas Algumas pessoas Tipo Génios do mal Comerciam Portanto eu vou dizer isto Ok 61% das pessoas Concordam Hitler por exemplo Não teria matado Milhões Aquele O ditador italiano Mussolini também Não teria morto Ou matado Não sei qual é a expressão Correta Milhões de pessoas Portanto eu diria isso Sem dúvida Preferem só comer carne Ou só comer peixe Qual é a pergunta Eu não percebo Qual é a dúvida Tipo 65% Ok 35% preferi comer peixe Porque é mais saudável Eu devo dizer Portanto Eu é que sou uma pessoa estranha Eu devo dizer também Continuando Nós preferimos enlouquecer Ou perder a pessoa Mais importante da tua vida A vossa namorada Eu não tenho só Namorada Portanto Talvez os meus pais São bastante importantes Para mim E a minha família Em geral Portanto Eu preferi enlouquecer Eu sei que parece estupro É uma pergunta importante É difícil Preferem enlouquecer Ficar Xexés Acho que é a expressão que se usa Ou perder alguém importante Na vossa vida Eu acho que preferem enlouquecer E 92% das pessoas Concorda comigo Porque perder a pessoa Mais importante da nossa vida É complicado Acho eu Ok Preferem ser o Iron Man Ou ser o Wolverine Novamente Qual é a pergunta Pessoal Wolverine Não estou brincando Iron Man Sou um enorme fã Da Marvel E da Iron Man Portanto Ganhámos 73% Eu acho que Iron Man Eu não sou assim Pessoal Eu só quero dizer isso Antes de comentar Iron Man Certamente que ia ganhar Tipo na boa Porque é tipo Super herói dos mais famosos Hoje em dia E tem aquela personalidade Do Tony Stark Que é super Brutal E o Wolverine Apesar de ser Também bastante conhecido Hugh Jackman Não tem uma personalidade Tão forte Eu acho Por isso é que toda a gente Quer ser o Tony Stark E o Iron Man Eu acho que todos Concordam comigo Espero eu Ok Preferem ser feios Mas ricos Ou ser o homem Mais bonito do mundo Mas ser pobre Ok Ou ser bonito E pobre Ou ser rico Mas feio Eu já sou feio Portanto Eu gostava de ser rico Portanto esta é a resposta certa Ser feio Já sou feio De qualquer forma Portanto Ser rico Era um sonho De várias pessoas Eu acho que uma pessoa Que é rica Eu queria descobrir Uma pessoa assim Mas é verdade Uma pessoa rica Que consegue desbloquear Todas as coisas na vida Portanto Acho que isto é Acho que Eu acho que isto é O que a maior parte Responde a pessoa Não é ao que eu concordo Eu preferia ser uma pessoa Bonita Também facilita bastante A vida Certo Uma pessoa é bonita Todas as portas Se abrem para ela Ok As pessoas Pensaram o mesmo que eu Eu pensava que eles iam Discordar de mim Mas parece que Parece que não há ninguém Feio neste mundo E as pessoas não querem ser feias Ok Preferes dormir 15 horas Todos os dias Ou dormir 13 horas Todos os dias Eu sinto-me mal pessoal Porque 15 horas Todos os dias É quase o que eu Não estou a brincar Imagina Se nós dormíssemos 15 horas Por dia 15 horas Nós só teríamos 9 horas Para trabalhar Mas tendo em conta Que nós almoçamos E tal Para umas 6 horas Trabalho no máximo Eu só a editar este vídeo Pessoal Eu demoro as 3 horas Eu demoro quase todo o tempo Que eu tinha livre Portanto Eu prefiro dormir menos Eu acho que era uma questão De hábito Apesar de eu Realmente morrer Ao fim de algum tempo Dormir 3 horas Era muito mal Mas as pessoas concordam comigo 59% O que é que vocês acham Pessoal 15 horas E tipo Desperdiçar a vida Eu acho que é É o ponto chave É 15 horas E estou a desperdiçar A vossa vida Basicamente Ou dormir 3 horas E talvez morrer Eu não faço ideia Se alguém consegue dormir Tipo 1 ano A dormir 3 horas por dia Ok Continuando Beber 1 litro de água Em ebulição Mais de 100 graus Está ali para ver Olhar para o sol Durante 2 minutos Ou seja Morrer Acho que nós morremos A beber água em ebulição Morrer Porque danificamos Os nossos Indestinos Ou Ficar cego Eu acho que prefiro Não morrer Eu dou muito valor Aos meus olhos Também Os meus lindos olhos Mas eu acho que prefiro Ficar cego pessoal São 59% Das pessoas Eu devia pensar Tipo 99 Vocês preferiam Beber 1 litro de água Eu acho que as pessoas Estão à espera De sobreviver Mas eu acho Que uma pessoa Não sobrevive A 1 litro de água Em ebulição Eu não faço ideia Tipo O que é que é As 41% das pessoas Ok Eu queria só explicar Que isto é uma porcentagem Eu acho que toda a gente Já percebeu até agora 59% das pessoas Concordam comigo E basicamente 59% significa Imaginando que são 100 pessoas Num total 59 dessas 100 pessoas Concordam comigo Enquanto 41 dessas pessoas Ou 41 das 100 Discorda Portanto É Continuando Preferes matar 3 desconhecidos Ou matar uma pessoa De quem gostas Isto parece uma pergunta De há bocado Ok Eticamente E moralmente Certamente Que esta é a pior resposta Porque matar 3 É sempre pior Que matar 1 Mas Eu nunca conseguiria Na minha vida Eu acho que ninguém Nunca conseguiria matar Alguém Conhecida Ou de quem gostamos Portanto Eu acho que não há muita dúvida Portanto É obviamente matar quem Não brincar Eu acho que é matar 3 desconhecidos 54% Ok Eu acho que entra muito É a ética e a moral Porque tipo Matar 3 pessoas É mau Seja em que mundo Seja em que país Em que mundo Ok Ganhamos Portanto Eu acho que essa é um pouco Uma questão de ética Eu diria que Eu não conseguiria matar Alguém que eu goste Eu teria que matar 3 desconhecidos Pessoal Digam-se Querem ver mais dessas coisas Em que eu explico As minhas ideias É quase tipo Um perguntas e respostas Com os fãs É tipo brutal Eu acho Aqui dentro temos Meraldas Até deschega E temos Bacon E bacon É vida Vamos comer este bacon Ok Não vamos nada Porque eu não tenho fome Eu vou terminar por aqui Pessoal No entanto Temos 14 respostas certas E só uma errada Ou melhor Temos 9 perguntas certas E uma errada Não é bem certas Pessoal Porque depende muito Da maioria E a maioria diz Que está certo 9 Em 10 perguntas Acertámos 9 Não está nada mal Eu diria Deixem um super gostei Pessoal Eu conto com o vosso apoio Porque senão Donald Trump vai virar o presidente Dos Estados Unidos E o Justin Bieber Vai cantar-vos uma música dele O Baby Durante uma hora Todos os dias Portanto deixem um super gostei Eu conto convosco E obrigado pelo vosso apoio É sempre divertido Fazer esta série E pessoal É sempre divertido Trazer a Minecraft Qual preferes Muito obrigado pela vossa companhia Um abraço E até à próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON